Lidar com a poeira dentro de casa pode ser uma tarefa desafiadora. Às vezes parece que mal terminamos de limpar um cômodo e num piscar de olhos ele já está acumulando poeira de novo. É um ciclo interminável e pode ser muito frustrante. Mas antes de se sentir completamente sobrecarregado, sobrecarregada, tenha calma. Nem tudo está perdido. De fato, existem várias maneiras eficazes de gerenciar e até mesmo diminuir a quantidade de poeira em nossa casa. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criar novos conteúdos como esse pra você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o que podemos fazer para reduzir a poeira dentro de casa. Se você tem uma grande quantidade de enfeites, decorações e bibelôs espalhados pela sua casa, já deve ter percebido quão desafiador pode ser mantê-los sempre limpos. Esses itens tendem a acumular uma quantidade significativa de poeira, o que pode contribuir para um ambiente menos higiênico e mais difícil de se limpar. Por isso é importante considerar a possibilidade de manter apenas o essencial desse tipo de decoração. Se possível, opte por um estilo de decoração mais clean, mais minimalista. Ao adotar essa abordagem, você não só reduzirá a quantidade de poeira acumulada dentro da casa, mas também economizará muito tempo e esforço com a limpeza e a arrumação. Além disso, um ambiente mais clean pode oferecer uma sensação de tranquilidade e ordem, o que pode ser benéfico para o seu bem-estar geral. Portanto, ao fazer uma reforma ou redecoração na sua casa, aproveite o momento e considere a ideia de optar por uma estética mais minimalista e fácil de manter. A limpeza regular é uma das formas mais eficazes de reduzir a quantidade de poeira em casa. Aspirar carpetes, tapetes e móveis estofados pelo menos uma vez por semana pode evitar o acúmulo de poeira e sujeira. Além disso, passar um pano úmido em superfícies lisas pode ser eficaz na captura de poeira ao invés de apenas espalhá-la. Outra dica é lavar regularmente a roupa de cama, cortinas e toalhas, pois esses itens podem acumular poeira ao longo do tempo. Ao manter uma rotina regular de limpeza, é possível manter o ambiente doméstico mais limpo e saudável. Por isso, pense em criar aquele cronograma de limpeza, sabe? Aquele cronograma semanal ou mensal. Isso vai te ajudar muito nesse quesito. Controlar os níveis de umidade é uma estratégia eficaz para evitar o acúmulo de poeira. A umidade excessiva pode promover o crescimento do mofo e do bolor, que liberam partículas no ar e podem se tornar uma fonte de poeira. Por outro lado, um ambiente muito seco pode fazer com que a poeira se espalhe mais facilmente. Para controlar a umidade, você pode usar um umidificador ou até um desumidificador, conforme o necessário, a região que você viva. Além disso, é essencial vedar corretamente as janelas e as portas para evitar a entrada de poeira do exterior. Mesmo a menor das frestas pode permitir a entrada de poeira. Portanto, certifique-se de verificar regularmente a vedação das suas janelas, das suas portas e conserte qualquer dano o mais rápido possível. É muito importante limpar periodicamente os filtros de ar-condicionado e exaustores, assim também como as telas das janelas. Esses elementos atuam como barreiras, impedindo a entrada de poeira na casa. No entanto, com o tempo, eles podem se tornar obstruídos pela própria poeira e outras partículas. Por isso, é fundamental realizar a limpeza regular desses itens para garantir sua eficácia e evitar o acúmulo de poeira dentro da casa. Manter uma ventilação adequada é fundamental para reduzir a quantidade de poeira na sua casa. A ventilação adequada ajuda a melhorar a qualidade do ar interior, circulando e purificando o ar, o que, por sua vez, ajuda a reduzir a quantidade de poeira e outras partículas presentes no ar. Além disso, a ventilação adequada também pode ajudar a controlar a umidade, o que pode reduzir o crescimento do mofo e do bolor, como eu disse anteriormente, que, eles querendo ou não, são fontes potenciais também da poeira. Para manter a ventilação adequada em sua casa, você pode começar por abrir as janelas e portas sempre que o clima e a região que você mora permitir. Isso permite que o ar fresco entre e o ar interno viciado saia. No entanto, certifique-se de que suas janelas e portas tenham telas para evitar a entrada de poeira do exterior. Além disso, considere a utilização de ventiladores e exaustores, especialmente em áreas como a cozinha e o banheiro, onde a umidade tende a ser mais elevada. Esses dispositivos podem ajudar a circular o ar e reduzir a umidade. Manter os animais de estimação limpos e escovados regularmente é outra forma eficaz de reduzir a quantidade de poeira em casa. Os pelos soltos dos animais de estimação podem contribuir significativamente para a quantidade de poeira e partículas no ar. Ao escovar regularmente os animais de estimação, é possível minimizar a quantidade de pelos soltos e, consequentemente, a quantidade de poeira. Além disso, é importante lavar as camas e brinquedos dos animais de estimação com frequência. Assim como os móveis e tecidos da sua casa, esses itens podem acumular poeira ao longo do tempo. Então, lembre-se que, ao mantê-los limpos, você pode ajudar a reduzir a quantidade geral de poeira da sua casa. Armazenar roupas e itens sazonais em recipientes selados é uma maneira eficaz de evitar o acúmulo de poeira. Quando não estão em uso, esses itens podem acumular poeira que pode ser espalhada pelo ar cada vez que você manuseá-los. Ao armazená-los em recipientes fechados, você pode manter a poeira contida e fora do ar. Além disso, manter os armários e prateleiras organizados e limpos é outra estratégia importante para reduzir a poeira da casa. Armários e prateleiras desorganizados podem acumular poeira e detritos que podem se espalhar sempre que você procurar algo. Ao mantê-los organizados e limpos regularmente, você pode evitar que a poeira se acumule e se espalhe. Os livros e prateleiras são notórios acumuladores de poeira em nossas casas. Eles fornecem muitas superfícies e esconderijos para a poeira se depositar, tornando a limpeza uma tarefa desafiadora. É importante manter os livros e prateleiras tão limpos quanto possível para evitar o acúmulo da poeira. Primeiro, tente minimizar a quantidade de itens em suas prateleiras. Quanto mais lotada a prateleira, mais difícil será para limpar e mais espaço haverá para a poeira se acumular. Se possível, mantenha os livros em um armário fechado para reduzir a quantidade de poeira que se deposita neles. Além disso, limpe regularmente suas prateleiras e livros. Use um pano úmido para limpar as prateleiras, pois isso ajudará a capturar a poeira em vez de simplesmente espalhá-la. Para os livros, uma escova de cerdas macias pode ser útil para remover a poeira sem danificá-los. Outra dica é evitar colocar as prateleiras e os livros perto de janelas ou portas, onde a poeira do exterior pode facilmente se depositar. Manter os livros e as prateleiras em uma área de baixo tráfego da casa também pode ajudar a reduzir a quantidade de poeira. Existem alguns itens que podem auxiliar na redução e controle da poeira na casa, proporcionando um ambiente mais limpo e saudável. Entre esses facilitadores mais comuns estão os purificadores de ar, que são os dispositivos que atuam filtrando e limpando o ar de partículas, incluindo a poeira. Alguns modelos mais avançados também podem ajudar a eliminar poluentes e alérgenos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na casa. Outro item seria os aspiradores de pó, que pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra a poeira. Os aspiradores conseguem remover poeira de carpetes, tapetes e estofados, áreas onde a poeira tende a se acumular. Também temos os umidificadores e desumidificadores. O controle da umidade pode ser vital na redução da poeira. Ambientes muito secos podem facilitar a dispersão da poeira, enquanto os ambientes muito úmidos podem promover o crescimento de mofo e bolor, que também são fontes de poeira. Então, umidificadores e desumidificadores podem ajudar a manter a umidade em níveis ideais e você tem que ver a região onde você mora, se é uma região muito úmida ou se é uma região muito seca. Outro item, que também muitas pessoas comentam, são os robôs de limpeza. Esses dispositivos autônomos podem ser programados para limpar a casa regularmente, ajudando a manter a poeira sob controle. Alguns modelos são capazes de aspirar e até mesmo passar pano, facilitando a manutenção da limpeza da casa. Fora que também existem os sistemas de filtragem de ar. Alguns sistemas de climatização vêm equipados com filtros de ar que podem ajudar a reduzir a quantidade de poeira e outros alérgenos no ambiente. Manter esses filtros limpos e substituí-los regularmente pode melhorar significativamente a qualidade do ar da casa. E é claro, você não precisa sair comprando todos esses itens para conseguir ter uma casa limpa, livre de poeira. Mas para quem quer ganhar tempo e acredita que pode usufruir dos benefícios deles, pode encontrá-los na nossa lojinha que está na descrição do vídeo. E com uma casa livre de poeiras, você pode ter uma vida mais leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!